Mais uma coisa que me chama a atenção e eu queria discutir com os senhores é o seguinte, me assustou muito, é essa desarticulação da direita. A direita foi pega de calça curta, era uma proposta de reforma tributária, ok, que foi proposta de maneira atropelada, de maneira atabalhoada, só que já estava sendo discutida há 30 anos, aí de repente o nego bota aí uma proposta de reforma tributária, todo mundo fica pego de calça curta, o que está acontecendo, eu sou a favor, eu sou contra, e não sei o que, e não sei o que, e é para ontem, e não sei o que, entendeu? Aí aparece Tarcísio falando que concorda com 95% da reforma tributária, eu queria muito saber quais são esses 5%, e ontem nós tínhamos, nós tivemos aí uma reunião do PL em que o Ricardo Salles passa e esfrega o sabão no Tarcísio, eu tenho até o vídeo aqui, depois eu vou passar para vocês aqui, para a gente ficar sabendo, para a gente ver direitinho, mas eu queria passar a palavra para os senhores, para fazer uma análise preliminar, se você puder, a senhora também está tão, ficou tão assustado ou surpreso ou desgostoso quanto eu, de ver como a direita consegue fazer cirandas em volta de si mesma? Olha, eu sinceramente vou dizer, a minha opinião é completamente diferente. Ah é? É, eu tenho uma opinião completamente diferente pelo seguinte, primeiro, que a reforma tributária já está há 30 anos para ser analisada, está, mas era essa? Não era. Então por que é que agora precisava correr e fazer tudo num dia só? O Gustavo Geyer mostrou na véspera 124 páginas que eles tinham acabado de receber e tinham 15 minutos para julgar aquilo, você acha isso normal? Você acha isso normal? Bom, depois o seguinte, também não acho que a direita foi pega de calça curta. O Dom Luiz Felipe e outras pessoas tinham publicado há várias semanas as opiniões deles mostrando ponto por ponto porque é que a reforma era péssima. Então dizer que não havia estudos, havia sim, houve várias pessoas do campo chamado da direita ao conservador que fizeram estudos, não estou dizendo que foi o Dom Luiz Felipe o único, mas houve vários que fizeram isso, houve vários economistas chamados por esse grupo que fizeram isso. Mais ainda, o Soradade, a um certo momento, disse e confessou, esta é uma constituição nova tributária, portanto eles estão dando um golpe constitucional, eu chamo a isso um golpe constitucional. A esquerda está dando um golpe constitucional. Agora, o que o Tarcísio fez foi uma coisa inimaginável. Não é só por dizer que é 95% e 5% que ele não concorda, etc. O que já é muito estranho. Mas o que chama a atenção é o seguinte, veja bem, existe uma coisa chamada psicopolítica, e você sabe isso muito melhor do que eu porque você estudou ciência política, eu não estudei ciência política, mas você sabe que existe a psicopolítica. Ora, o Tarcísio aparecer ao lado do Haddad, quando o país está vivendo um processo de desarticulação da democracia, que é um processo totalitário, e você vai normalizar esse processo de destruição da democracia, ao lado daquele sujeito que está com uma das pernas dessa desarticulação que é a reforma tributária, quando a reforma tributária está sendo uma reforma que está incluindo o fim, em boa medida, da autonomia dos Estados, dos municípios, está o próprio príncipe Luiz Felipe, outro dia, explicou que uma das pernas da ditadura do PT é a reforma tributária, porque eles precisam dessa concentração de poder. Bom, então, o senhor Tarcísio aparece ao lado do Haddad, isso é normalizar o processo totalitário que nós estamos assistindo. Para que é que ele precisava aparecer ao lado? Ele foi dar uma mensagem de que o processo político do país está sendo normalizado, ou seja, um processo político levou, por exemplo, à inabilitação, há poucos dias atrás, do Bolsonaro, numa decisão completamente absurda, fora da lei. Então, Ítalo, eu sinceramente, eu acho que ontem foi salutar o que aconteceu. Por que foi salutar? Porque o senhor Tarcísio é dos tais que dizem que na política é preciso ser eficiente e não ver ideologia. Só que a reforma tributária está cheia de ideologia, está impregnada de ideologia, inclusive ideologia de gênero lá dentro. Então, é uma, você sabe muito melhor do que eu, uma reforma tributária dessas é um passo para o socialismo. É claro que é um passo para o socialismo. Agora, vêm essas conversinhas moles de dizer que não podemos falar de ideologia quando nós estamos diante de um projeto ideológico, de dominação do país, de destruição do país e de socialização do país, o Lula acabou de dizer há dois dias atrás, que ele, ou dois ou três dias atrás, que ele se orgulha de ser chamado comunista. Alguém tem dúvida do que é que nós estamos vivendo? Agora, Ítalo, eu vou lhe dizer uma coisa. O Bolsonaro fez uma thread naquele dia, ontem, que era uma thread que tinha umas considerações ideológicas bem importantes. Agora, o Tarcísio vai àquela reunião e, desculpe, me dá um argumento furado, esfarrapado, dizendo o seguinte, nós não podemos perder narrativa? Então, para não dizer que a direita não se interessa pela reforma tributária, apoiamos a reforma proposta pela esquerda. Mas que demência é essa? Que demência é essa? Nós nos importamos com uma reforma tributária, sim, e temos grandes nomes tributaristas, temos grandes especialistas fora da política, inclusive, que podem fazer uma proposta decente. Então, esse é o argumento do Tarcísio, mas se é o maior sofisma barato, quem causou essa confusão foi o seu Tarcísio, que é um homem alinhado com o pragmatismo. O pragmatismo é uma das maiores traições que existem e uma das maiores trapaças do pensamento. O seu Tarcísio é dos tais que diz que dinheiro não tem cor, pois tem cor, sim. O dinheiro tem cor. E ontem, inclusive, vimos isso na Câmara dos Deputados, que o dinheiro tem cor. Então, só para... Eu não quero agora comentar o que é que aconteceu na Câmara, porque agora é para comentar o que aconteceu ali na reunião. Eu acho... Ô, Ítalo, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você tem uma família muito grande, você sabe que há certos momentos em que há mal entendidos, em que há isso, em que há aquilo, e há certos momentos em que é preciso alguém chegar e quebrar, partir a loiça, como se diz em Portugal. É preciso partir a loiça e dizer o seguinte. Olha, aqui o problema é esse. O problema é que isso é uma reforma tributária ideológica e este senhor aqui está querendo convencer a base, que seria conservadora e da direita, a impingir esse goelo abaixo. Então, a minha visão é essa, Ítalo. Assim, com toda a franqueza. Uma franqueza, assim, um pouco portuguesa, mas é essa a minha... Perfeito, senhora. Só para o pessoal entender o seguinte, né? Quando a gente fala de pragmatismo, né? O tecnocracia, né? Esse pessoal da técnica, né? Imagine você o que seria a ciência técnica médica sem o juramento de Hipócrates. É basicamente isso que eles pensam... É basicamente isso que eles pensam quando eles falam em técnica sem ideologia. Pessoal, ideologia, né? Na cabeça desse pessoal, é qualquer coisa carregada de valores, né? É coisa carregada de valores. Ora, se você, né? De maneira, digamos assim, de maneira ilusória, né? Porque é impossível uma ação humana não ter uma carga moral, né? Mas se você, de maneira ilusória, prega essa abstração dos valores, sabe quais são os valores que vão prevalecer? Aqueles que não se importam de se escamotear. Aqueles que não se importam de fazer as coisas na base do subterfúgio. Entendeu? São esses valores que vão prevalecer. Entendeu? Então, assim, meus amigos, você pode até ter, né? O estudo da fisiologia, como estou dizendo aqui, né? O estudo da fisiologia, mas a prática da medicina exige valores, né? Da mesma maneira, você pode até ter os estudos técnicos que vão basear as decisões, mas as decisões exigem valores. As decisões só acontecem quando há algum valor, porque sem valor o ser humano não age. A ação humana, ela é moral por definição. Caso contrário, não é ação. É reação, é pura fisiologia mesmo, entendeu? É o respirar, é o bater do coração, é o vomitar, entendeu? Isso não tem moral, né? Porque isso é uma reação do corpo humano. Mas a ação humana, consciente, ela tem valor necessariamente por si mesma. E até o decidir não usar, né? Dos valores correntes é uma decisão valorada, uma decisão, né? Que tem sua posição moral, né? Por assim dizer. Henrique, quero te ouvir também sobre isso, meu amigo, né? Decepcionados aí com o Tarciso, sem dúvida, né? Alguns aqui decepcionados, outros já esperavam por isso, né? Eu vou dizer o seguinte, que o Tarciso não era conservador, nós já sabíamos, né? Mas queria chegar nesse ponto, eu pessoalmente, eu pessoalmente, não sei vocês, mas eu pessoalmente não esperava que isso fosse acontecer assim de maneira tão, né? Tão explícita. Queria te ouvir sobre isso, meu amigo. Ô, Ítalo, eu, no meu caso, perdão, não é ser profeta do acontecido não, mas eu vou repetir o que eu dizia ano passado, principalmente quando tínhamos ali aquela briga toda, ah, quando surgiu aquela, aquela dissidência, não seria dissidência a palavra, aquela, é, aquele racha, vamos dizer, na direita, que foi Weintraub pro lado, Tarciso pro outro, e aquela história toda. O que eu disse sobre o Tarciso na época, eu disse, olha, é, eu sou totalmente contra, sou totalmente, fui totalmente contra a postura que o, que o, que o Weintraub assumiu, radicalmente contra aquilo ali, a forma que foi feita, né? Mas eu disse da mesma forma, não quer dizer com isso, não quer dizer com isso que eu vou botar qualquer tipo de moedas nesse cesto, ou ovos nesse cesto, não, porque o Tarciso nunca me passou uma expectativa diferente dessa, nunca. Tarciso, é, 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 Tarcísio, né, eu sempre falo Tarciso, coisa de mineiro que engole letra, tá, gente? Não reparem, não. Mas o Tarciso eu nunca tive, é, qualquer expectativa com ele diferente dessa. E eu dizia, olha, não vou julgar pedra, é o candidato do presidente de São Paulo, mas não, vocês não me verão levantando bandeira pra ele. Ponto. Porque eu ainda, né, ainda tínhamos a expectativa, ainda tínhamos a esperança de que algo diferente pudesse acontecer nas eleições e nós pudéssemos rumar pra um outro caminho diverso desse que nós estamos. Enfim, a realidade hoje é essa, a realidade é outra agora. Não me surpreende nada a postura do Tarciso, trabalhou no governo do PT, né, com a Dilma, ele não é, como o Ítalo disse, já sabíamos, não tem nada de conservador, gente, e talvez isso sirva, e aí eu, né, me alio aí à fala do senhor Sepúlveda e de tantos outros, né, tem que parar de achar que todo político só porque é indicado pelo Bolsonaro é conservador. Esse é o representante da direita, esse é isso, esse é aquilo. As coisas estão acontecendo, talvez pras pessoas despertarem, pras pessoas despertarem. A direita parou no tempo. E aí, talvez, o senhor Sepúlveda, eu creio que o Ítalo, quando fala em falta de articulação, talvez esteja nesse sentido. Nós paramos o tempo. Aqui é basicamente, parece que nós voltamos lá pra 2017, 2018, onde o negócio era só estar em rede social, era só cada um querer fazer o seu papel, o seu showzinho, né, e pronto, mais nada. Olha, quando nós vemos, quando nós vemos, é, 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 deixa eu só fazer um comentário. Gente, eu gosto muito de comentar o que vocês escrevem aí, tá, eu leio, vocês me veem muito olhando pro lado, o que eu tô lendo, vocês escrevem nas mensagens, eu vou pegar aqui o que o Augusto falou, não caia na pilha da esquerda em criticar o Tarcísio. Tem que criticar, Augusto, tem que criticar, meu amigo. Vocês acham realmente que esse discurso de, ah, você vai dividir a direita, olha onde nós estamos. Nós ficamos com esse papinho de, ah, você vai dividir a direita se você criticar esse e criticar aquele, não sei o que. Olha onde é que nós fomos parar. Olha o lugar onde nós estamos. Não dá pra aceitar qualquer político que se diz de direita, posando ao lado de esquerdista ou dando minimamente as mãos pra essa gente. Parem com esse papo. Gente, perdão, a garganta não está boa. Parem com essa ilusão de achar que a esquerda, que a democracia não quer, eles querem nos esmagar. Ô Henrique, desculpa te interromper, mas só pra saber esse assunto aí da divisão da direita, né, as pessoas precisam entender a diferença entre crítica e ruptura. Entendeu? Exato, exato. Eu estou criticando, eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou criticando o Tarcísio. Eu não estou levantando a bandeira de, ah, precisamos do impeachment do Tarcísio, ou nós precisamos, sabe, eu não estou fazendo isso. Eu estou vendo uma ação do Tarcísio e falo assim, meu amigo, olha pra onde você está indo, entendeu? Entendeu? É isso, as pessoas precisam ter mais noção, né, das nuances das coisas, entendeu? As nuances da coisa. Não dá pra ter só dois neurônios, um contra a favor das coisas, não dá assim. É o que nós falamos no sábado aqui, ô Ítalo, as pessoas têm que entender, entender a diferença entre você fazer realmente apontamentos que precisam ser feitos, né, porque senão, se você fala um ar de qualquer político que esteja um pouquinho mais proeminente da direita, ah, você está dividindo a direita. Tá bom, meu amigo, essa poda que botaram que impedisse, impedindo que muitos fossem criticados, nos levou até onde nós estamos agora. Não podia falar dele, não podia falar daquele outro, não podia, porque ia estar dividindo. Gente, olha, desculpa, desculpa. Nós chegamos num ponto do país, né, ou vem falar comigo, ah, não, gente, mas peraí, nós temos que ter diálogo. Eu falo, né, falo diretamente pro nosso amigo Flávio Bolsonaro. Ô, né, peixe ensaboado, meu Deus do céu. Diálogo, meu amigo, diálogo, Flávio. Diálogo que essa gente quer com a gente. Eu sei, ah, você está aí no seu cenário, mas, assim, maneiro um pouquinho nesse bom mocismo. Não tô dizendo que o político que lá está, até mesmo pela situação que o Brasil vive hoje, né, de precisar chamar todo mundo pra guerra. Não é assim. Mas essas demonstrações públicas, de afagos e mais afagos na esquerda, é complicado. Não dá pra aturar certas coisas. Ô, Henrique, Henrique, sem querer interromper o som, um minuto. Fique à vontade. Vamos dizer que o Tarcísio tivesse uma análise técnica da reforma e achasse 95% boa. precisava estar ao lado do Haddad pra dizer isso? Exato. Precisava? É só isso. Exato. São os elementos de psicopolítica que o senhor levantou nessa estrutura. Uma coisa, veja bem, uma coisa é o sujeito ter prudência no falar, né, uma coisa é ter prudência na hora de fazer a sua comunicação, porque nós sabemos que nós não vivemos num ambiente de normalidade, né? São tempos estranhos na palavra do próprio ex-ministro, agora ex-ministro Marco Aurélio Mello, né? São tempos estranhos, então o cara tem que ter certa prudência no falar. Agora, certa prudência no falar, né, muitas vezes inclui o calar, né? Não pode incluir também o falar o que não deve, né, você fazer afagos, né, a quem você sabe que está prejudicando a democracia brasileira, desculpa, meu amigo, aí entra a questão da psicopolítica. Olha a mensagem que você está passando, falsa, a mensagem falsa de que nós vivemos no ambiente de normalidade, entendeu? Porque, desculpa, desculpa, senhor Tarcísio, se o senhor tem algum tipo de diálogo com Haddad, esse tipo de diálogo eu não quero participar. Esse nível de diálogo eu não quero participar. Eu não vejo nada construtivo para o Brasil em dialogar com esse tipo de pessoa. Eu não vejo nada construtivo para o Brasil, eu não consigo imaginar como é que eu posso construir algo para o Brasil dialogando com quem não quer nada de bom para o Brasil. Não tem o menor sentido, entendeu? Então, a prudência, né, aí a coisa, eu queria até ouvir o senhor Sepulveda depois, mas eu queria deixar o Henrique concluir, né, essa confusão que o pessoal faz entre prudência e covardia, né, esse mascaramento que o pessoal faz, né, achando que prudência é covardia, sabe? Na base da prudência eu vou lá e, né, e acendo a vela para o diabo, né, para ver se o diabo para e me vai tentar. Será que foi o menor sentido isso, meu Deus do céu? O diabo não deixa de ser diabo. Enfim, Henrique, eu queria te passar a palavra, devolver a palavra. A Criation A Criation A Criation Legenda Adriana Zanotto